Da Rádio Educativa Guanaré FM, de onde faz o programa Madrugada Nordestina, há pouco mais de um ano, para um clipe do baiano Del Feliz. Andrade Peso Pesado integra um time de personalidades escolhidas pelo artista baiano Del Feliz no clipe Mais Um De Nós, ao lado de nomes como Dudu Nobre, Joana, Elba Ramalho e Roberta Miranda. O programa Madrugada Nordestina tem representatividade nos estados brasileiros e em alguns países, a exemplo do Japão, da Argentina. Bom, a ideia do projeto Mais Um De Nós nasceu da minha impressão de que nós precisamos mesmo construir um novo mundo pautado na união das pessoas. Cantor, compositor e apresentador natural de Riachão de Jacuípe, na Bahia, Del Feliz é conhecido como o embaixador do forró e transmite, através de suas músicas, reflexões e mensagens de otimismo e esperança. No clipe, ele destaca a beleza da diversidade, que nos faz únicos, enquanto brasileiros, na música Mais Um De Nós. Cada um de nós passa a ser mais quando se sente mais um, numa corrente de energia, de sensibilidade humana, de senso coletivo, que eu acho que é o que o mundo está precisando para a gente transformar tudo e, através dessa energia, a gente construir um mundo melhor. Para Andrade ter sido convidado, foi uma alegria. O cantor Del Feliz deu essa oportunidade de a gente representar os comunicadores do Brasil e levar o nome de Caxias também, Caxias do Maranhão, para o resto do mundo, através da cultura, cultura forrozeira. Muito obrigado, Del. O coração está abalancando forte de tanta emoção. O programa Madrugada Nordestina, apresentado por Andrade Peso Pesado, tem mais de um ano e tem projetado, por meio da rádio, não apenas a cultura forrozeira, o Nordeste, mas também a cidade de Caxias, para o Brasil e mundo afora. A participação no clipe de Del Feliz é mais um dos resultados alcançados pela projeção conseguida através do programa. Eu até quero aproveitar essa oportunidade para dividir esse momento com os ministros, com os embaixadores, com a representatividade do programa Madrugada Nordestina e todos os ouvintes, inclusive com o sistema Guanaré, que isso não é um mérito apenas meu.